1, 2, 3, 4 Só os moleques de fé Põe em luz e põe irmão Quem sempre atenditou Não dança o primeiro milhão Os moleques tem visão Assiste que o corre virou Se alguém nesse Brasil Sem a bolsa que falou Aqui é a Cidade O Style toca Até a concorrência dança Sabedoria, poesia Na mão de um poeta Crescido aqui Vi moleque de 15 Lutar pra sorrir Vi o churro cair Mas secou rapidinho Vi a fome morrendo de fome A tristeza morrer de chorar A inveja morrendo de inveja Só de ver nosso time passar Contra o tempo Vem sem argumento Leve como o vento Não dá pra esperar Sinto que é o momento Talvez eu lamento Sem ressentimento Não dá pra ficar Fecha o olho Só pra imaginar A cara que eles vão fazer Meu dinheiro eu não gasto à toa Essa cena eu pago pra ver Lasga a feira Com foguinho no camarote Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos Vai lá É só pra bagunçar E não pode jogar Só os moleque de fé Tranquilos e fos irmão Quem sempre acreditou Num doce o primeiro milhão Os moleque tem visão Assiste o corre e virou Sem alguém nesse Brasil Sem a bolsa de valor Nós é paz e amor Nós vivemos cheio de guerra Nós aprendemos viver Nesses campos de terra De extremidade do medo Meio acima da média Na quebrada é despeio Paga pau pra comédia Eu não sou em que confio Cê preciso ter paciência E na nossa recompensa Quem que vai tá lá Todo dia eu peço bênção Por respeito a nossa crença Espero pra que o inimigo Caso a Deus pra me julgar Qualquer dia eu vou te ensinar Como faz pra vendida tremer Cê vai ver as meninas dançar E a traseira eu subir e descer Lasga a feira Com foguinho no camarote Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos Vai lá É só pra bagunçar Ninguém pode jogar areia Só os moleques de fé Tranquilão, cipos irmão Quem sempre é aprendidor No nosso primeiro milhão Os moleques tem visão Assiste o corre-mirou Se alguém nesse Brasil Sem a bolsa de valor Achei tudo na mão Estrada Espeitando Você é mais cara Acesse BJ Davi Style No Youtube E clique por dentro Das novidades Achei Achei